Está no ar o Fala GamerCast Começando mais um Fala GamerCast, eu sou o Giovanni Rezende e este é o episódio número 105 E nesse episódio vamos conversar, vamos analisar, vamos comentar o que aconteceu na Playstation Showcase 2021 Que aconteceu logo na primeira semana do mês de setembro, esse podcast está indo ao ar hoje devido a edições e agendas Mas você vai poder ouvir agora as nossas opiniões sobre tudo o que aconteceu neste evento e este evento foi marcante Foi muito bem coberto pela mídia especializada, por outros podcasts Mas aqui no Fala GamerCast você vai ouvir os verdadeiros entusiastas e fãs da Playstation de tudo o que aconteceu naquele evento E esse evento foi grandioso, foi primoroso Tivemos Thor Ragnarok que chega exclusivamente para Playstation 5 e Playstation 4 O evento também trouxe pela primeira vez um trailer que eu fiquei super empolgado Que é o Marvel's Wolverine e Spider-Man 2 Que ainda não tem data definida para lançamento e ainda provavelmente estão em desenvolvimento Guardians of the Galaxy, Gran Turismo 7, entre outros jogos também Então neste episódio nós vamos conversar sobre o evento E eu tenho aqui três convidados super especiais, entusiastas e fãs da Playstation Que vão compartilhar aí conosco as suas impressões sobre o evento E eu recebo ele aqui novamente, já é da casa, nosso amigo e companheiro O William, o papai platina, seja bem-vindo Olá, boa noite, muito obrigado pessoal pelo convite, estamos aí E pela primeira vez aqui no Fala GamerCast Fiquei muito feliz e honrado dela ter aceitado o nosso convite e participar desta pauta Ela que é fã e entusiasta da Playstation Muito ativa lá no Twitter, postando foto de jogos, comentando, falando sobre jogos Eu recebo aqui pela primeira vez no Fala GamerCast a Emisong Seja bem-vinda Olá gente, tudo bom com vocês? É uma honra estar aqui E fechando aqui o nosso quarteto de analistas, comentaristas, entusiastas da Playstation e dos seus jogos Nosso amigo e companheiro, pai desta pauta, o Guga Ravidel, seja bem-vindo Olá galera, boa noite para vocês aí e vamos que vamos Então é isso, todos devidamente apresentados, vamos para a pauta Falar de um dos eventos mais legais que a Playstation fez Que é o Showcase 2021, que trouxe diversos jogos bem legais E estamos ansiosos para comentar e conversar, compartilhar com você Caro ouvinte do podcast Fala GamerCast Tudo o que aconteceu neste evento Vamos lá, vamos para a pauta Então pessoal Chamada aqui do pessoal porque Teve o Showcase, o último Showcase da Sony, da Playstation E não sei se vocês se empolgaram do jeito que eu me empolguei Mas eu falei para o Giovanni, falei Giovanni, vamos gravar porque o Showcase aí não está igual aos últimos da Sony não Está um pouquinho melhor Aí ele ficou procurando quem a gente vai gravar, quem a gente vai gravar Aí eu falei, chama o William Que não deve se furtar de gravar com a gente Gente boa pra caramba, rapaz Ele aceitou, o Giovanni chamou a N e vamos que vamos É a Sony sabe vender sonho, né Guga? Fala aí Com certeza As coisas que a gente vê assim, de repente, não é nem para esse ano Nem para o ano que vem O governo é nem para o ano que vem, né? Fica pensando assim De qualquer maneira, eu acho que o Marquez foi bem feito O do Wolverine, o jogo do Wolverine, ele nem teve data, nem nada Assim como o Cotor, né? O Knights of the Old Republic também não teve nada Mas eu chuto assim, junto com o Spider-Man e o God of War E foram os mais importantes do Showcase, né? Apesar de que não mostarem nada O Cotor não foi nem um minuto, né? O Wolverine foi um minuto certinho Mas é aquele um minuto que arrepia, né? Ah! Vocês têm aí a... Para ser com o YouTube aberto Ou para poder pegar a sequência dos anúncios? A sequência... Estou aqui no papel, rapaz Eu sou de school Ah, então beleza, melhor Cotor Cotor, Project Eve Tainstina Wonderland Forspoken Rainbow Six Ninguém Liga Long Wake Remastered GTA V melhorado Ghostwire Tokyo Cardiões da Galáxia Blood Hunt Deathloop de novo Hidia Menizia Do Radiohead Tia Chartered 4 Lost Legacy Remastered Wolverine Spider-Man E Ragnarok Então eu vou começar aqui Vamos começar então, William Vamos começar esse Showcase aí Então vamos analisar os jogos aí que foram mostrados Pessoal, mas antes da gente falar Do Showcase dos jogos em si, né? No começo o Showcase começou Um cara velho como eu, né? Assim, o cara aí já tá mais perto dos seus 40 do que seus 30, né? Começou com um trailer, né? Mostrando o que o Playstation faz Aqueles trailers colados que eles fazem, né? Com uma batida estilizada de Blue Monday do New Order, né? Eu gosto bastante Na hora que eu vi Eu falei, esse Showcase aqui Vai ser do caramba, né? Pra não falar um palavrão aqui no podcast Que não é pra maior de 18, né? Só pra maior de 18, né? E logo depois a gente já teve o anúncio, né? Bombástico, assim Já tinha Tinha sido Falado em alguns lugares Que, ah, será que tem? Será que não tem? Será que tá sendo feito? E foi revelado agora E Knights of the Old Republic, né? Um dos jogos mais famosos de Star Wars Vai ganhar um remake Exclusivo pra Playstation 5 Pela Asper, né? O que vocês acharam? Vocês gostam do O Kotor antigo? Conhecem? Então, ficaram empolgados Com esse remake Apesar de não terem mostrado Nada de gameplay Não, só falaram assim O que tamo fazendo? Olha, William Eu confesso que É um RPG muito esperado Eu joguei muito pouco Até porque Eu tava meio Sem videogame na época, né? Não consegui pegar um emulador decente pra jogar Mas eu vi uns gameplays, né? Vi gente jogando Vi gente comentando E pelo que eu vi Na época, né? Do Knights of the Old Republic Eu espero que também saia Tem uma continuação, né? Que é o Golden Age of City Lords Parece ser bem interessante também Queria que saísse logo em sequência Dos dois jogos Não sei se vai ser só o Kotor que vai sair Mas fiquei interessado sim E tô super afim de jogar Eu estou muito feliz com esse remake Porque eu sou muito fã de Star Wars E a notícia boa é que a EA tem nada de envolvimento nesse jogo E isso é muito da hora E eu já vi muito vídeo Muitos elogios de gente que já jogaram esse jogo E eu fico Nossa, muito da hora Todo mundo elogia E a liberdade que esse jogo tá É uma forma assim Monstruosa E eu estou muito ansiosa por esse jogo Sem dúvidas No lançamento estarei jogando Eu acompanho o voto do relator aí Também tô bem empolgado pra jogar Bom, e depois Logo depois do Kotor Remake A gente teve Já tinha tido alguns trailers, né? Sobre o anúncio dele Do Project Eve E agora teve gameplay, né? O que vocês acharam? Eu achei uma mistura assim Meio Meio Nier Automata Dev May Cry Bayonetta Eu gostei do que eu vi, cara Acho que é por aí mesmo Acertou bem Do que é É Bem inspirado mesmo No Nier No Automata, né? Nesse Automata Eu não cheguei a jogar o último que saiu Mas Joguei o Automata Então achei parecido Replicant Bayonetta, com certeza Certamente é a Bayonetta E Derrumei Cry também, né? Eu sou muito apaixonada Por Reckon Slash É um dos meus gêneros favoritos E hoje em dia Está meio raro De ver um jogo Reckon Slash Assim Nem ter a mídia E isso fica meio triste Ainda mais que Bayonetta 3 Tá meio assustador Nada até hoje Cadê esse jogo? Então mostrando esse jogo O design Nossa A arte desse jogo Está maravilhosa Eu fiquei encantada Como ele é frenete Como ele dá uma adrenalina Só pelo trailer Então Estou muito ansiosa Por esse jogo Eu gostei demais Ainda mais quando mostraram Pelo jeito é a vilã No final do trailer Nossa O design dela Está muito lindo Então Esse jogo Eu fiquei encantada Não paro de assistir Está muito bonito Sem contar a trilha sonora Que está maravilhosa Como eu já falei Aqui eu repito também Eu sou muito fã De Reckon Slash God of War Devil May Cry E Quanto mais melhor Então vai sair Mais esse aí agora Achei o design Dos personagens Bem interessante Achei o jogo bonito Achei o jogo Bem bonito mesmo E aquilo Começou O showcase O vídeo Né Aquela estanca Meteu esse Reckon Slash E aí eu falei Cara Isso aí Vai ser muito bom Vai ser muito bom E certamente Eu vou querer jogar Não sei se no lançamento Não sei se eu queria Como se eu jogou No lançamento Mas Certamente vai para a lista Eu acho que Um dos grandes problemas Dessa conferência Assim como várias Conferências De todas as empresas Não só da Sony Que muitos desses jogos Não tem data ainda E alguns ganharam Aquela data Mais genérica possível 2022 Mas quando de 2022 A gente não sabe Mas um dos que Um dos que ganhou data E que esse já vem Sendo mostrado Mais tempo Mas agora Esse último trailer Me vendeu ele A ideia dele É o Tiny Tina's Wonderland Que Tiny Tina's Ele era um DLC Do Borderlands 2 E agora ele vai virar Um jogo spin-off Então eu penso Ah vai ser Mais um Borderlands Mas esse me pareceu Agora nesse último trailer Os outros não tinham Me dado essa impressão Que ele vai ser um negócio Mais baseado em fantasia Mesmo Um RPG mais de fantasia E menos um shooter Como é o Borderlands O que vocês acham Vocês curtem Em Borderlands Falar nisso Porque muita gente Não gosta Eu só fiquei curioso E eu até Eu até esperava Que eu já sabia Que esse jogo Ia ser anunciado Eu esperava Que ela Que fosse Que a 2K fosse Tomar pra ser Mais um risco E botar a possibilidade De você ter os personagens Também em terceira pessoa Não dá pra saber Me parece que não Me parece que vai ser Borderlands mesmo Uma pegada Um pouco mais De D&D D&D com metralhadora Com pistola Com poder Mas eu queria Que a 2K fosse Um pouquinho De nada mais ousada E colocasse a possibilidade De se colocar também Em terceira pessoa Acho que Não é nada Muito difícil Pra fazer isso A BTS já fazia isso No Fallout 3 Lá atrás Quer dizer Fallout 3 é 2008 Então eu já conseguia fazer O OK Que não ficava tão bem Em terceira pessoa Mas você podia mudar Você podia alterar O personagem E Borderlands Me parece que ele pede isso Você quer ver o personagemzinho Com a roupinha bonitinha Que você pega lá Você quer ver a sua arma Você quer ver Ele executando o poder Não sei A opinião de vocês Com relação a isso Eu sempre pensei assim Desde que saiu O Borderlands 1 E logo em seguida A galera de PC Fez um mod Que dava Sem terceira pessoa Nem foi pra frente Esse mod Eu lembro que eu visto Um mod que o pessoal Fez de terceira pessoa Só pra PC mesmo E eu fiquei pensando Poxa Já 4 jogos Já 5 jogos de Borderlands Já Poxa Tava na hora Pra mudar alguma coisinha Aí quando anunciaram O jogo da China Eu falei Pô, será que agora vai? Mas o jogo Não deixa pra gente saber Se vai ter essa possibilidade Eu apostaria que não Infelizmente Porque não foi mostrado Mas queria saber A opinião de vocês Com relação a isso também Olha Eu acho que seria muito válido Trazer Alô Oi, tô ouvindo Ah, deu um eco Ah, tá Deu um eco Ok, deixa eu falar de novo Então Eu acho muito válido Isso Trazer em terceira pessoa Porque tipo Eu prefiro jogar Em terceira pessoa Não que seja Ah, nossa Vou deixar de jogar Porque é em primeira pessoa Não Mas é só por preferência mesmo Que eu gosto de ver O personagem que eu editei O personagem que eu construí Tipo no Cyberpunk Sei lá Me sinto falta Cadê meu personagem Sei lá Só vejo ele no modo foto É tipo um negócio assim Aí a gente customiza O personagem Bota as roupinhas E depois Ah, não tô vendo Mas assim É só um detalhe Mas sobre esse Borderlands Eu adorei o Borderlands 3 Achei muito divertido E eu gostei bastante Principalmente do trailer Tocando Babymetal Eu achei muito divertido Eu achei muito legal esse jogo Eu achei bem assim Da hora É bem assim Borderlands Mesmo assim Quem gosta de Borderlands Achou impossível Não gostar Do que será esse jogo Então é meio que Entre aspas Mais do mesmo Mas não do lado ruim Não, é É aquilo O Borderlands Ele Ele deu uma mudada Do 1 pro 2 Eu até hoje Considero o 1 Melhor de todos Mas do 2 em diante É a mesma coisa Não quer dizer Que é uma fórmula ruim Não quer dizer Que é uma fórmula ruim É uma fórmula boa O jogo pra jogar de cópia Que você diverte pra caramba Se tiver 3 amigos lá Você pega Vai direto Dá pra jogar Eu falo assim Que eu já joguei Dá pra jogar tranquilamente Mas 12 horas Num dia assim De folga mesmo Tu joga de boa O jogo flui Fica um pouco arrastado Dá uma arrastada Assim né Sozinho Sozinho Fica um pouco arrastado Mas Entrou um amigo A partir de 2 Já vai de boa E eu gosto muito Da história de Borderlands Eu acho muito engraçado Nossa Eu morro de rir Eu acho As formas que as piadas São contadas De uma forma muito boa Tipo Tem aquele jogo Que eu sou apaixonadíssima Que é o Tales from the Borderlands Esse aí Nossa Usou a história A narrativa Nossa Eu adoro o Tales O universo de Borderlands Mano De uma forma mirabolante Então O universo de Borderlands Pode ser muito explorado E isso é Maravilhoso Esse Tales Da Telltale Eu acho Que é um dos melhores Jogos da Telltale Junto com The Wolf Among Us Pra mim The Wolf Among Us Ainda é o primeiro Mas Tales of the Borderlands É uma das melhores Histórias de Borderlands E um dos melhores Jogos da Jogos da Finada né Da Finada Infelizmente Uma boa adaptação mesmo Uma excelente adaptação Ele realmente Pega cada dia Para os personagens O Tales Tales from Borderlands Isso Eu amei tanto Esse jogo Eu amo Eu tenho Só de curiosidade Aqui eu tenho Um recordezinho Na Telltale Eu platinei Não Eu finalizei 100% Do The Walking Dead 1 e 2 Em Quatro plataformas PS3 Xbox 360 Xbox One E PS4 Esses dois As quatro plataformas Joguei Joguei E repeti Que massa O Batman O Batman É PS4 E Xbox E Xbox One O Borderlands Também é Xbox One E PS4 E tipo assim Já dá para saber Que eu sou fã Da empresa né É São os dois Eu também sou apaixonada Um jogo que eu adorei muito Foi o Batman The Enemy Enfim Nossa Esse jogo Pelo amor de Deus É muito bom Caraca Para quem ama O universo Batman Esse jogo é perfeito É uma pegada diferente Eles deram uma mudada Em algumas coisas Mas eu achei Que foi Bem válidas As mudanças Que fizeram Eu tenho dois Aqui instalados E não joguei Joguei só o primeiro ainda Ah o primeiro É meio fraquinho Dois é infinitamente melhor Bom saber O primeiro é que apresenta O Batman novo Subindo a prioridade O primeiro é que apresenta O Batman novo É Faz de fato a mudança Aham É É mais ou menos É legalzinho Mas não é aquele negócio nosso Virar bolante não O dois que é É uma mudada boa Do personagem Esse até que Deu um upgrade Para o personagem Já está Meio que de saco cheio Do Batman Acho que ficou legal Esse personagem Para ele Sim E além disso Que dá para fazer Assim Você pode ser Meio assim Ser amigo do Coringa Isso é muito da hora Você pode meio que Escolher entre os dois caminhos Ou você Meio que Deixar ele Do jeito que a gente Conhece o Coringa Ou a gente Meio que tenta Transformar Em um novo Coringa Isso é um negócio Muito da hora Que eu achei Vou jogar o dois Agora me interessei Agora É muito bom Mais um palista Então Aí teve Forspoken E eu achei também Muito legal Achei bem interessante O conceito Da pessoa destacada Na realidade Dela De vários problemas E de repente Jogam ela Para um mundo fantástico Onde ela tem a chance De se reinventar De se reimaginar Parece que a garota Ela tinha problema De bullying Na nossa realidade E agora ela foi levada Para uma realidade mágica E ela tem a chance De virar uma heroína Poxa, então É um bacana Se é comigo Eu não quero nem voltar Para essa realidade Eu fico colar Nesse mundo da fantasia Mas eu achei o jogo Muito bonito E bem interessante E essas histórias Assim que A pessoa Como você falou Ela está descolada Da realidade dela Narrativamente É ótimo Para a gente Porque você vai Acompanhar Entender como é Que funciona Esse mundo novo Através dos olhos dela E você vai aprender Junto com o personagem É uma técnica Uma técnica narrativa Muito boa E inclusive Ela faz uma piadinha No trailer Ela fala Então eu posso Jogar bola de fogo Eu posso pular Eu vou voar Então aí O companheiro dela Fala Não, peraí Não, vou voar também não Ela fala Então tem um limite Eu achei muito engraçado O cara aí E tipo É um jogo Que parece bem Diferente Assim as mecânicas De gameplay Eu senti uma vibe Assim O pessoal estava Até muito comentando Que talvez A gente veria Algo de Infamous Nessa conferência Acabou não tendo Mas eu acho Que o Forspoken Ele tem Um quê de Infamous Nos poderes Que ela tem ali Eu adorei O Forspoken Desde o anúncio dele Nossa Eu achei esse jogo Muito hora Porque o que mais Impressiona nele É a parte técnica Como a personagem Vai tão rápida Tipo sei lá Um Spider-Man Muito, 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 muito Rápida E o cenário Assim Lidíssimo Ela fica impressionada E dá pra olhar O distance dele É muito longe Dá pra gente ver O cenário Assim Gigantesco Tudo pra explorar Naquela velocidade Eu fiquei muito encantada A iluminação desse jogo Me surpreendeu bastante E o combate Dela lutando Contra um boss Lá Meu Deus Eu achei muito bom Eu gosto muito De jogo frenético Ele é meio Eu gosto bastante De jogos assim Eu sou muito fã De Hackenslash Mas não é Hackenslash Mas Eu achei muito da hora Esse jogo Então Tá na minha lista também Por isso que eu amei Essa conferência Tanta coisa legal Ele é quase um Hackenslash Ele é um Hackenslash Assim Mais pra actual RPG Isso, exatamente Nem se eu tô falando Besteira aqui Agora Mas Na minha cabeça Agora foi isso É meio Essa vibe mesmo Os jogos Da Sucker Punch Nesse ponto Eu gosto muito Eu esperava Que fosse anunciar Um remake Do Infamous 1 e 2 Mas Infelizmente Fica pra próxima Mas Já me agradou Me agradou sim Então Aí o próximo É Foi Gran Turismo William Alan Wake Alan Wake Alan Wake Que massa Alan Wake É o que eu digo Eu achei O gráfico Não assim Não muito mudado Eu acho um jogo Ok Acho um jogo Sem polêmica Pessoal Sem polêmica Eu acho um jogo Da Remed Ok Não é a minha franquia Favorita da Remed Minha franquia Favorita é Max Payne Mas Pra quem não jogou Quem não jogou ainda Quem não pegou No Xbox 360 PC O Xbox One Pelo Game Pass Ou pela época Que teve disponível lá Pra quem começou No PS4 Vale a pena pegar É um bom jogo É o meu caso Não jogou Não jogou não Não conhece É o meu caso Como eu nunca tive Videogames Da Microsoft Eu sempre fiquei Com inveja De Alan Wake Eu achava Que tinha aquela Mecânica Da lanterna Que hoje pode até Parecer assim Ah Ok né Na época Era muito revolucionária Então Eu sempre fiquei Com vontade de jogar E agora Ele tendo essa Primeira vez Sendo lançado Em consoles Na Sony Agora Playstation 5 Com certeza E é o que sai Mais rápido Ele sai agora Já no dia 5 de outubro Mês que vem já A pequena diferença Da Sony Com a Microsoft Tá 59 Na Microsoft E na Xbox 99 Na Sony Não entendi Mais uma vez A gente que tem Playstation Fica nessa Por que né Tem tanta diferença Assim Da versão do Xbox A versão do Playstation O que será Olha Então Falar sobre o remaster Eu tava vendo As comparações É Assim Sobre o jogo original O remaster Eu fiquei Gente Nossa Não dou Quase nada Um pouquinho Da iluminação A cara do Alan Tá meio esquisita E alguma Nossa Sei lá Tem umas horas Parece até que piorou Assim Eu fiquei O remaster Meio Cotuquinho Sabe Eu achei Fiquei um pouco Decepcionada Porque assim Eu nunca cheguei Eu joguei Assim Na verdade Joguei muito pouco O Alan Wake No 360 Não cheguei A zerar ele Mas assim O que é o negócio O remake Mais bem feito Eu acho que até por isso O preço não é tão alto Comparado aos outros jogos Tipo Sei lá Não é 150 200 Por isso Eu acho que é mais baratinho Que a gente não quiser Nem pra agradar Ainda mais o pessoal Que gostou de Control Eu amei Control E eu fiquei jogando DLC Lá do Alan Wake E o que que tá acontecendo Tem de barro menos Mas beleza Eu achei muito melhor Que Alan Wake É porque também Quando eu joguei Alan Wake Tinha toda uma hype No 360 O Alan Wake É o jogo O 360 Mas fiquei naquela Falei Poxa Eu queria mais Eu achava que ia ser Um tanto mais Realmente Como o William falou O mecanismo De você jogar A lanterna E logo em seguida Você atirar É interessante Dar um Cagaçozinho Você enfrentar Aqueles inimigos Feitos de sombra A história Confesso que Eu não procurei Entender Não procurei Não fui atrás De spoiler Pra entender A história Do jogo Fiquei meio assim Terminei o jogo E fiquei É mas o que aconteceu Gente O pessoal fala também Que nas DLC A gente também Não explica muita coisa Uma coisa que fica Meio aberto assim De repente não sei Posso até vir a pegar Numa promoção aí Pois a gente teve O anúncio do GTA V melhorado Que vai sair em 2022 Mais uma plataforma Tem até aquela piada O GTA V Ele saiu em O Playstation Ele teve Três GTAs O GTA V Teve três Playstation Então agora Ele vai ter Ele vai sair agora No Playstation 5 Em 2022 Com algumas melhorias gráficas Mas é o bom e velho GTA V Que continua E batendo Records de venda Eu Realmente Não é uma Uma franquia Que eu gosto tanto Eu joguei o GTA V Um pouco Nem cheguei a terminar Realmente Não me pega Aquele loop De gameplay Mas é sucesso Então tem muita gente Esperando ele Depois teve mais Um trailer Daquele Eu ainda não entendi Muito bem Sobre o que é Ghostwire Tokyo Pra mim ele tem Uma vibe Meio terror psicológico Aí nesse gameplay Já mostraram Uma pegada Mais Um combate Mais inspirado Por Bioshock Dishonored Mas realmente Eu ainda não entendi Se ele vai ter Essa vibe De terror psicológico Com essa mistura Ou se ele vai ser Essa mistura Com toques de terror Ainda Realmente Essa parte Eu já li Os desenvolvedores Falaram que Numa entrevista Que esse jogo Não é de terror Nem terror psicológico Nem nada Ele é focado Na ação Nessa coisa frenética Esses demônios Aparecendo e tal A temática dele Assim É um meio que Misturado Com essa Muito da mitologia Japonesa Com essa cultura Desses fantasmas Mas não que é Um jogo que vai te dar Jump scare Vai te dar susto Ai tô morrendo Não, não, não Não é isso não Ele é ação Você vai matar os bichos Negócio pra você sair Matando os bichos Mas só que A estética E o design dele Que é desses bichos Mais sobrenaturais E amedrontadores É isso A produtora do jogo É a Arkane? Só de curiosidade Que eu não Não Não, não, não É do Eu perdi o nome dela Mas não é Arkane Você disse que é da Bethesda Não é da Bethesda É da Bethesda? Ele é publicado É da Bethesda É da Bethesda Isso É a mesma desenvolvedora Do jogo The Evil The Evil The Evil É É isso Ah, tá The Evil Ah, tá A Tango Gameworks Isso, a Tango Isso, a Tango Ficou até interessante Agora, né A Sony tá lançando Esses jogos aí Na plataforma dela Tanto o Deathloop Que saiu Recentemente Saiu hoje, né Deathloop O Ghostwire Talk Que são exclusivos temporários Do Playstation Que já tinha acordo firmado Daqui a pouco Tô indo lá pro Xbox via Game Pass Depois a gente teve também Mais um trailer Deathloop Que todo mundo já viu Teve também um trailer Já mais focado Em ação E mostrando Partes do gameplay Do Guardiões da Galáxia Galáxia Que me deixou bem empolgado Não tava Muito empolgado Pra esse jogo Gosto do jogo Da Teotei Inclusive, né Já que temos Dois fãs da Teotei Aqui Gostei muito Do Guardiões Da Teotei Matinei também Com certeza Vou jogar esse também Sobre esse Guardiões O que eu achei Assim Não sei Isso O gameplay Só mostra muito pouco Mas o que eu li Sobre ele É que só vai ser jogado Mesmo O Star Lord Os outros vão Ah é, cara Eu não sabia disso Infelizmente Desculpa o corte Tá tão barato Mas infelizmente Parece que os outros É suporte Retiro tudo Que eu disse Aqui até agora Sobre o Guardiões Da Galáxia Só o do Teotei Que é bom mesmo Pô, você tem um grupo Tem um grupo Ímpar, né Como o Guardiões Da Galáxia, né O Rocket O A Gamora E vai jogar Só com o O herózinho branco Achei zoado isso Será que foi O peso Do Marvel Avengers Ter afundado Tanto Que você Poder jogar Com todos E eles quiseram Talvez fazer um jogo Mais contido Dessa vez Parece um pouco De preguiça Eu acho Que é preguiça Sinceramente Eu acho Que é preguiça Porque a gente Nossa Se vocês lembraram Do Na gameplay Que teve Foi na E3 Nossa Pareceu o FPS Caindo assim Caraca Da gameplay Gravada Qual o sentido Não tem lógica Nisso Então teve Esse jogo Eu acredito Que vai ser Ruim Criticamente Eu não acho Que vai ser Nossa 80 a mais No Metacritic Eu não acho Mas Eu vou comprar Porque eu acho Muito legal Guardiões da Galáxia Eu sei que eu vou rir Muito com esse jogo Eu vou me divertir Eu acho muito legal Os personagens Eu gosto Então Esse jogo É pra quem é fã Mesmo Ah eu quero é rir Não quero esquentar Com questões técnicas Não Quero é rir desse jogo Me divertir Pronto É isso Ainda mais que tem Opção de diálogo Eu achei interessante Só fiquei decepcionado Realmente com esse anúncio De que o único A jogar Disponível pra jogar Vai ser o O Starlock Mas Bala pra frente Fazer o que né Eu joguei Vampire RPG Você vestia também Você também se vestia Tem que falar E não pode ficar com vergonha Mas eu me vestia muito pouco Eu botava De repente Uma calça rasgada Botava um Uma botina Assim pra imitar O Brujana Raspar a cabeça Essa coisa Dá muita coisa não Mas aí o trailer Ele veio assim Vai sair do papel Realmente Vai lançar o jogo Que o jogo tá cheio de problema Ainda pra lançar o Vampire Você conhece O Vampire Bloodline 2 Aí quando eu olhei Assim Bloodhunt Mata-mata de vampiro É até legal Mas vai depender muito Se você tem um Uma galera boa Pra jogar Né Ah Não De verdade Eu vi que me tem muito É que me tem Desse jogo Ah Eu achei muito pouco Sabe Eu vi uma partida Contrada Falei Nossa Que porcaria Do Bloodline Ou do Bloodhunt Esse online Ah o Bloodhunt Isso Pois é Então olha só Então você vai ficar Meio mal aí Porque A jogabilidade Do Bloodline Que eu vi A última Que saiu É bem pior Do que essa daí O combate É bem pior Do que esse daí Esse aí Até achei mais dinâmico Agora o do Bloodline Na boa Volta pra prancheta mesmo Fica mais um tempo Lá desenvolvendo Porque Ai meu Deus Isso aí A Emisong A Emisong Vai ter mais um jogo Pra ela esculachar no Twitter Vai ser o Bloodline Já tô mostrando os vlogs lá Tá bem feinho Mesmo O Bloodline 2 A empresa O jogo Uma pena Porque o primeiro É muito bom O primeiro é só de PC Que tem Que tem na Steam Mas é um Bom jogo Todo mundo esperava Esse 2 Até Tá bonito o jogo Pelo que eu vi O jogo tá bonito Um gráfico bom Mas a jogabilidade Os combates Que é uma coisa importante No jogo de Vampire Tá bem cagadinho Então caro ouvinte Neste momento O William Teve que Sair da nossa gravação Para participar De uma reunião No seu trabalho Mas ele não deixou De participar Deste episódio No Fala Gamer Cast Ele enviou Os áudios gravados Comentando Os últimos jogos Que faltavam Da nossa lista Eu quero muito Agradecer ao William Por esse comprometimento Com o Fala Gamer Cast Ele é um amor De pessoa Sempre à disposição Para gravar Conosco Então Caro ouvinte Do Fala Gamer Cast A partir de agora Quando você ouvir A voz do William Será uma voz Gravada Então vamos Continuar Este episódio Falando sobre A Playstation Showcase 2021 Comigo Com o Guga Ravidel E com a Amy Song Então vamos Lá pessoas O próximo jogo Da nossa lista É o Gran Turismo Dos jogos Da Playstation Showcase 2021 Eu gostei De muitos jogos E boa parte Dos jogos Ali Eu vou jogar Quando tiver Era oportunidade Mas Eu gostei muito De E estava esperando Ver os jogos Que eu Estava ali Aguardando Para ver Um deles Era o Gran Turismo 7 Eu sou muito Fã De jogos De corrida E um dos primeiros E um dos primeiros jogos De corrida De realismo Em corrida Foi Gran Turismo Joguei o 1 e o 2 No primeiro Playstation Joguei a versão americana E a versão japonesa Muito bom Bons tempos Naquela época O jogo foi bem legal E Gran Turismo Vem aí De outras edições A sétima edição Eles deram uma melhorada Ali no layout Do menu Ficou bem legal Bem bonito Você tem ali também Presença de Pilotos Treinadores Comissão Técnica Ali Que te auxilia Na manutenção do carro Ali Tem umas legendinhas Uns balãozinhos De diálogo Achei bem interessante Eles vão usar Uma nova Engine O novo motor gráfico A Real Trace Que vai dar ali Mais realismo Aos carros É muito bom O Gran Turismo Ele sempre foi um jogo Que prezou a qualidade O Gran Turismo Esporte Eu ainda Na minha opinião Foi um jogo Lançado Para dizer Que não lançou nada Porque ia ser Um hiato Muito grande Dos 6 Para o 7 Ia ser muita coisa E o Gran Turismo Esporte Ele é muito bom Ele foi recebendo Os patches De atualização E foi melhorando Ali alguns bugs Eu estou bem ansioso Por Gran Turismo 7 Fiquei bem feliz Em saber que ele Também vai sair Para Playstation 4 Eu ainda não tenho Playstation 5 Talvez Nem sei ainda Quando terei Mas Eu estou bem ansioso Para jogar Gosto de jogos De corrida E Gran Turismo Eu vou jogar Apesar de que Não vai mudar Muito Do que Eu já conheço De Gran Turismo Provavelmente Vai acrescentar Mais pistas Acrescentar Mais carros Melhorar Na qualidade Do jogo O legal De Gran Turismo É que ele tem Parceria com a FIA Com a Federação Internacional De Automobilismo Isso Dá um incremento A mais no jogo Porque tem Pistas licenciadas Tem categorias Licenciadas Então É esperar Os próximos trailers Os próximos Vídeos De divulgação Para saber O que mais tem No jogo Mas gostei muito Do que eu vi No evento Da Playstation Olha Eu te confesso Que depois Que eu platinei O Dirt 5 Eu nem gosto De jogo de corrida Nem sou muito fã Eu gosto de jogo De carrinho Eu gosto de jogo De carrinho Gosto de jogar arcade Sem compromisso Arcade Jogo mesmo De corrida Eu nem sou muito fã Mas aí caiu No meu colo O Dirt 5 Aquele Esse foi bug Da Sony Lá caiu Em geral Baixou Daí falaram Que era só um teste Acabou que eu platinei O jogo Se de repente Houve oportunidade Jogo Jogo também Sem problema nenhum Achei bonito o jogo Ah então Eu não sou muito experiente Em Gran Turismo Não É que eu sou O maior péssimo Em jogo Simulador de corrida Mas a única coisa Que eu posso falar Desse jogo É que o visual Tá estonteante Pra mim Aquilo ali É fotorrealismo Meu Deus do céu Que coisa mais perfeita Eu fiquei encantado Eu pensei que eu tava Sei lá Vendo uma filmagem De tão lindo Que tá aquele gráfico Mas é só isso Que eu sei comentar Sim Pelo que a gente Viu lá na gameplay O layout Ele lembra muito Gran Turismo 2 Mas claro Gran Turismo 2 Era chapado Esse ele é 3D Que você navega ali Pelo mundo Onde estão as concessionárias Onde está o Oficina O Banco Central Lembrou também Lembrou também um pouco De Gran Turismo 4 Falaram Antes de Antes da Showcase Falaram que Esse Gran Turismo Ia resgatar muito Os Gran Turismos Antigos também Pra quem é mais Nostálgico Assim como eu Que jogou os outros Gran Turismo Então é aguardar É o concorrente Do Forza Forza Motorsport 8 Já tá no 8 8 Acho que sim Então ele é tipo Forza Motorsport Não é tipo Forza Horizon Ah o que Forza Horizon Na verdade A Sony Tentou Alguma coisa ali Tipo Forza Horizon Com o Drive Club Ela tentou Alguma coisa Mas meu Foi Olha De verdade Eu 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 não programo Jogos Mas olha Pô se os caras Me der Eu até dava consultoria De graça Pros caras Eu dava consultoria Até de graça Sabe A Sony Não é uma Uma empresa Falida Sabe Tem grana Então Abre uma consultoria Com os jogadores Fala O que vocês acham De a gente criar um jogo Pra concorrer Com o Forza Horizon Que aquilo ali É pra tentar concorrer Com o Forza Horizon Não tem outra explicação A gente vai criar um jogo Pra concorrer com o Forza Horizon Só que vai ter um detalhe Cara Ele vai ser totalmente online Totalmente Você vai fazer tudo online Conectado no servidor Com outros jogadores Tal Tal A gente vai colocar carro Beleza Não vai dar certo Se você tentar jogar Drive Club Hoje Você não consegue Que o servidor Tá fechado Então assim Aí foi um fiasco Aí lançaram O Gran Turismo Esporte Meio que pra A gente não lançar nada Foi lançando os pets É um jogo legal Mas assim Forza Horizon É só Forza Horizon É tipo Se você Quer jogar um jogo De corrida Arcade Em cenários Estudiantes Maravilhosos Com carros de tudo Quanto é tipo Porque O Forza Horizon Já passou Pelo Estados Unidos Passou pela Europa França Inglaterra Colorado E agora Desembarca No México Então assim Eu tô super ansioso Pra jogar Claro que não é o tema Da nossa pauta Mas só pra efeito De comparação Gran Turismo É isso O gráfico Tá muito bonito Eu Seria legal Vai Pra chamar mais atenção Seria legal Uma dublagem ali Em português Mas eu acho Que não vai rolar Seria interessante Até porque Forza É a franquia De corrida A ser batida Sim É a franquia Sensação do momento É o momento Que eu falo assim Até generosidade Mas já há alguns anos Já né Que vem superando Mas eu acredito Que Eu acredito Ter ouvido Desse 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 Gran Turismo 7 Eu acho que Vai agradar os fãs Eu acho bom Que exista O Gran Turismo 7 Pra quem gosta De jogos de carro Não é muito A minha praia Mas ela é uma das O Gran Turismo É uma das franquias Mais clássicas Da Sony Desde o Playstation 1 E Por mais que agora O mercado Tenha sido dominado Por força Merecidamente Parece que Esse Gran Turismo 7 Eles vão vir bem fortes Eles mostraram Que agora Vai dar pra você fazer Uma customização Absurda Inúmeros circuitos Um mais bonito Que o outro Tá lindíssimo Infelizmente Jogos de corrida Não são muito A minha praia Então Provavelmente Eu nem vou jogar Talvez Se não tiver nada Ali na janela De lançamento dele Eu posso até Dar um experimentado Mas realmente Não é muito A minha praia Mas tá lindíssimo Fala aqui Do Homem-Aranha E eu achei Fenomenal Achei Achei assim Nossa Primeiro Homem-Aranha Já foi bom Já é um jogo Que tem Foi em 2018 Tem 5 anos já Me reflete a memória O pessoal Que é mais novo Do que eu Tem 5 anos já O Spider-Man 1 Ah Foi 2018 2018 Da Insomniac E aí agora E agora Somos brindados Com a participação Dos Miles Moraes Junto com Peter Parker Os dois juntos Pra enfrentar Inimigo final Não sei se vai ter Outros no meio do caminho Mas Aparentemente O inimigo final É o Venom Que eu acho Que tem tudo a ver No atual momento Até porque a Sony Tá lançando o filme Do Venom Aí não vai querer Dar mole com o seu vilão Vai querer botar O seu vilão em destaque Pra poder Fazer o seu Marketzinho do filme Mas o que vocês acharam Aí do filme Do Homem-Aranha Gente Do jogo Do Homem-Aranha Então vamos lá Eu sou extremamente Apaixonada Pelo jogo Do Homem-Aranha Eu gosto Nossa Eu gosto muito Dos jogos do Homem-Aranha Eu jogo Desde lá do Mega Drive Playroom e tal Eu sou muito apaixonada Aí eu vou jogando Tudo que é fria Mas eu até joguei Aquele Amazing Spider-Man 2 Joguei Joguei horrível Da Activision O último jogo Da Activision Eu tinha ele Pra PS4 Nossa Que jogo horroroso Mas eu me divertia nele Porque era legal Ficar com o Epswing Pra lá e pra cá Mas então Sobre esse jogo Eu tô extremamente Hyped Porque esse assim Nossa Esse Venom Tá extremamente assustador Tá assim Horripilante É a melhor versão Do Venom Assim Dos games Disparada Assim Nem se culpada Com as outras versões Isso tá muito assustador Tenho certeza Que vai ter cenas Assim Que vai ter uns Jumpscare da vida Porque Esse trailer Tá muito sombrio Então eu tô muito ansiosa Por esse jogo E eu quero ver Como é que vai ser a mecânica Do Miles Morales E o Spider-Man Assim Os dois É que os dois Têm que assim Tá na batalha Os dois juntos E além disso Que ele vai ser Exclusivamente Para PS5 Então vai usar Toda a força Do PS5 Então esse jogo Assim Vai ser infinitamente Melhor que o Miles Morales Ou o Spider-Man Remaster Assim Vai usar todo Então vai ser um negócio Surreal Eu tô muito ansiosa Por esse jogo Ainda mais a história Que ainda provavelmente Vai ter o Doente Verde Nesse jogo Então Caraca Que maravilhoso Vai ser Esse jogo aí Já é concorrente ao God Disparado Que jogo delicioso E eu tenho certeza Que por exemplo Eu acho que Até que foi muito cedo Para anunciar Que o jogo é de 2023 Mas faz sentido Como você falou Para o marketing Do Venom E também O marketing Do filme do Spider-Man Tá todo mundo comentando Esse é o ano do Spider-Man Todo mundo só fala De Spider-Man Então Só né aqui Já que tá tomando fã Do Spider-Man É aqui o trailer Porque eu nem imaginava Que ia mostrar esse jogo Nem passa na minha mente Eu fiquei Caraca Agora faz sentido Porque mostraram Eu tenho pra mim Que todo jogo do Homem-Aranha Mesmo o jogo que é ruim É bom É tipo isso Até o que é ruim Até aqueles que são ruins Aqueles que saíram Para 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 PS3 Xbox 360 Na geração retrasada Até aqueles O São bons Então Eu acho que Zero chance De dar errado Esse novo aí também Impossível E Curioso também Pra saber Como é que vai ser Vai ser um co-op Co-op online Será que Vai ter co-op online Ou só co-op local De você jogando Seu amigo Sua amiga Jogando com Mais de Moraes Um Especial de Aparter Fazendo aquele escombo lá Maluco lá Que é muito foda Muito foda Ou Pode ser também Tipo Um Tales of Assim Sei lá A gente muda Para o Mais Moraes Já muda o Spider-Man Ah o Spider-Man Sei lá Morrei batalhar Agora a gente joga Com Mais Moraes Não sei como é que vai ser Também Também Pode ser também Pode ser também Eu acho que Mais facilmente As duas coisas Aham Sim As duas coisas Pode ser Tanto um co-op Tanto a coisa de um co-op Online e offline Quanto de você ficar Interagindo e Relocando Os personagens Seria da hora Né O que você achou Giovanni Eu estou ansioso Para jogar Eu Consegui jogar O O primeiro Muito bonito Muito legal O Maio Morales Eu não consegui Mas Pretendo Assim que possível Jogar E estou bem ansioso Por esse dois O Venom Como a Annie disse Está muito legal Muito bonito E é isso Se o primeiro Foi bom Imagina o segundo Né Então Estou ansioso Para jogar Cara O Homem-Aranha É um dos Meus heróis Favoritos Eu acho Quando eu Lia muito Quadrinho Quando eu era Mais novo Né Lá em 1940 Brincadeira Gente Quando eu era mais novo Eu lia muito Spider-Man E Batman Mas o que eu mais Me identificava Era com o Spider-Man Mesmo Essa coisa De ele ser Nerdão E tal Problema em casa Esse tipo de coisa Eu me identificava Bastante Então eu gostava Muito E quase todos Os jogos Do Homem-Aranha Que eu joguei Eu gostei Alguns mais Outros menos Esses últimos O Spider-Man Da Insomni E o Miles Morales Eu adorei O Miles Morales Eu até Gostei Talvez um pouquinho Mais do que Do primeiro Homem-Aranha Por conta Da temática Dele Tudo mais Mas eu fico Muito feliz Que nesse jogo Eles mostraram Que agora você Ainda Eu pelo menos Não entendi Exatamente Se você vai Controlar Os dois personagens O Miles E o Peter Ou se A inteligência artificial Vai controlar Um Ou se você vai Fazer missões Alternando os dois Esse teaser Que mostrou Você está lutando Com os dois Enquanto tem uma Narração Em off Que eu imagine Que seja o Craven O caçador E no final A cereja do bolo Só mostra ali A carinha do Venom Cara Eles já vêm Colocando easter eggs No Spider-Man No Miles Que vai ter Alguma coisa do Venom Vai ter alguma coisa do Venom E finalmente tem E eu espero Que além do Venom Apareça o Carnificina Também Que eu gosto bastante E pra mim O mais legal ainda É que o Venom Vai ser dublado Pelo Tony Todd Tony Todd Que é o dublador Do Dublador não É o ator Do Candyman E ele também Está naqueles filmes O Premonição E tal O cara tem uma voz Fantástica O primeiro jogo Que eu escrevi Review Pro Conversa de Sofá Foi Lears of Fear 2 E o dublador De mitologia nórdica Sabe Tudo que está envolvido No Ragnarok Tudo mais Também Quem não sabe É fácil de pesquisar Você encontra Ele em várias mídias Inclusive um livro Que eu queria recomendar É um livro Que chama Mitologia nórdica Mesmo Do Neil Gaiman Que é o escritor Do Sandman É um livro Bem simples Bem fácil De ler Bem curtinho E ele tem Alguns contos Envolvendo os personagens Nórdicos Da mitologia mesmo Então É um livro Fantástico E quem gosta Quem gostou Do God of War É leitura Obrigatória Ainda mais agora Com o God of War Ragnarok E eu gostei Que nesse trailer Muita gente Está criticando No Twitter Mesma animação Os mesmos gráficos A geração passada Vai prender O desenvolvimento Dele Não vai ser tão bonito Mas cara O God of War Já no Playstation 4 É maravilhoso É lindíssimo E eu acho que esse Agora no Playstation 5 Também vai ser maravilhoso Eles mostraram Novas formas Que você vai ter Para fazer o deslocamento No terreno Com o trenó Por exemplo O barco Já tinha Então eu achei Isso muito Muito legal A gente descobriu Que os dois Antagonistas principais Do Kratos Além de Ter novos inimigos Vão ser O Thor Que já Ele já apareceu No finalzinho Do primeiro God of War E a Freya Por tudo que aconteceu No jogo Não vou dar spoiler E também Um outro destaque Que eu dou Foi para o aparecimento De novos personagens Como a Angry Boda Que na mitologia Vem a ser a esposa Do Loki Mãe dos seus Três monstros Fenrir e os outros dois Que agora eu não lembro o nome Apareceu também O Tyr O Tyr Ele Ele é um É um deus Que Ele antecede A mitologia A mitologia nórdica Inclusive Ele é da mitologia alemã Da mitologia germânica Que foi Importado para dentro Da mitologia nórdica Então assim Dependendo da versão Que você Que você leu O Tyr Foi o primeiro deus E Quando Ele foi Para a mitologia nórdica Eles mudaram Para que ele fosse Filho do Odin Então ele é meio irmão Do Thor Do Loki E o Tyr Ele é o deus Ele é tanto o deus Da guerra Como também É o deus da sabedoria E o garantidor De que os contratos Sejam cumpridos Então Apesar de ser o deus Da guerra Ele é um deus Apaziguador Então Eu quero ver O que 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 No trailer Eles estão Falando A solução Encontrar o Tyr Solução Encontrar o Tyr Então Eu imagino Que o papel dele Vai ser meio que Um intermediador Para evitar Que o pior aconteça Mas a gente sabe Que o pior vai acontecer Porque senão Não tem jogo Como é que Qual vai ser O problema Do jogo Se não tiver Um problema Cada vez maior Que o outro E eu gostei muito Também do visual Do Thor Eu vi um pessoal Falar Ah mas Que já está sedimentado Na cabeça Aquele visual Que a Marvel Deu para o Thor Com o Chris Gato Hemsworth Então o pessoal Esperava um Thor Gatão Apareceu aquele Thor Barrigudo E que eu acho Uma representação Ainda mais fiel Do que realmente Ao Thor Porque O Thor Ele não é conhecido Por ser Na mitologia Ele não é conhecido Por ser um deus Muito esperto Ele é um Beberrão Cara agressivo Bruto Que é facilmente Enganado Inclusive pelo Loki Justamente por conta De isso Então eu acho Que ele vai ser É Vai ser uma representação Até mais fiel Do que O pessoal Estava imaginando E ele vai ser Dublado Pelo quem gosta Daquela série Sons of Anarchy Ele é um amigo O maior amigo Do Jack Stellar O Whoop Eu não lembro Agora o nome do ator Mas achei Fantástico Eu gosto muito Do Sons of Anarchy E eu achei Muito legal Saber que é ele Que vai dublar Tem uma voz Que combina Mesmo com o Thor Que eu adorei O pessoal até falou Mudou pouca coisa Vem me play Meu irmão É um jogo Coragem É um jogo Que vai sair Também pra PS4 Que saco Ele pode ser O último suspiro De jogo grande No PS4 Pra fechar a geração Porque Não creio que Vai ter Ano que vem Vai ter muito mais jogos Pra PS4 Jogos grandes Pra PS4 Já tá meio que Passando bastão De vez Pro PS5 Então como é Um jogo Coragem Ele mudou Pouco Mas mudou Se não foram Assim tão significativas Porém o jogo De 2018 É tão bom O God of War É tão bom E ainda que Colocasse a mesma Engine Vou falar aqui Colocou a mesma Engine A mesma coisa Ainda assim Seria um jogaço Seria um jogo Imperdível E tô botando aqui A minha confiança Na galera que trabalha Na direção da Santa Mônica Não decepcionou No outro jogo E esse parece Que vai pelo mesmo caminho Também Não vai decepcionar Vai ser um jogaço Nossa Então Eu sou Ultramente Apaixonada Por God of War Então assim Eu não paro De ver esse treino Eu surtei muito Estou muito feliz Com tudo que mostrou Muita gente Fica falando Ai o mecânico é igual Ai o barquinho Sei lá Mano É normal Gente É normal Eles fizeram Uma revolução Surreal Com God of War De 2018 Que até ganhou God Foi um negócio Ganhou até God Assim no The Game Awards Em cima Do Red Dead Então foi um negócio Gigantesco Agora Assim Se é pra continuar a história Não tem necessidade De fazer de novo Uma revolução monstruosa Não gente É normal É tipo Por exemplo Ah sei lá Dark Souls 2 por 3 Assim Mudou bastante Porque hoje Mudou gráficos Mas assim Não é uma revolução monstruosa Tipo por exemplo Também Assassin's Creed Odyssey Pra Valhalla Sabe Então não tem o que mudar Tanto ali E como você falou Esse jogo já é maravilhoso Então Gente Vamos aproveitar a história Vai ser uma história Maravilhosa Esse vai ser o desfecho Da mitologia nórdica Vai acabar agora Vamos ver como é que vai ser a história O foco dele 100% Vai ser a narrativa E aí sim Quando sei lá For pra mitologia Versa Pra onde que for Aí sim Vai ser legal Tá uma revolução Tudo Mudar tudo de novo Porque como a gente jogou A gente não jogou God of War 1 God of War 2 Aí teve o Ghost of Sparks Não era a mesma mecânica O 3 também Mudou pouca coisa Então não tem por que ficar exigindo Muito E como você falou Esse jogo vai ser o finalzinho Do Playstation 4 Aproveite o Playstation 4 Aí depois Quando usar todo o poder Do Playstation 5 Aí sim A gente vai ver um negócio Mirabalante É destacar também A polêmica Do pessoal reclamando Da cor do personagem Da Androba Que é a noiva do Thor Do Thor não Do Loki O pessoal que não entende nada De reclamando Isso aí É um personagem Que não existe Então gente Baixa o fogo aí Deixa a direção Fazer o personagem Com bem Entender O personagem está bem feito Pra caramba Faz sentido Faz sentido histórico Eu não vou nem Me aprofundar muito Aqui nesse ponto Porque gente Pelo amor de Deus 2021 Tem que discutir isso ainda Querendo diminuir O jogo O corpo de personagem Nossa Esse povo racista Que fica com essas Babaquices aí Mano O cara não consegue jogar Um videogame É um jogo É um personagem fictício Aproveita a história Aproveita Agora vai ficar Se doendo por causa disso Olha que trailer maravilhoso O cara vai se doer Com a cor do personagem Pelo amor de Deus Esse povo Não merece nem ser Sei lá Chamado de gamer Já começa errado Por chamar de gamer Olha só Falar uma coisa interessante Até ela falou Uma coisa legal Que até eu vi Uma outra discussão Sobre o termo gamer Falei pensando aqui Falei gente Olha só Vai mudar alguma coisa Se a gente tirar O termo gamer Só não vai vender Porque a gente vai mudar A gente vai mudar A palavra Porque as pessoas Digamos Tirou o termo gamer E botou o termo Graditon Gradam Gradon Agora gradon Pessoas fãs de jogos São os gradons O que vai continuar chato Uma taca Uma fisa O nome que você der Cadeira Porta Pedra Pra pessoa que gosta De videogame A pessoa vai continuar chata Então gente Abraço gamer Tem gamer bom Tem gamer ruim Tem gamer racista Tem gamer gente boa Tem gamer que Quer saber De pegar o controle Jogar a história Aproveitar a história E tem gamer que quer Ficar fazendo mimimi Na internet Então mudar De gamer Pra qualquer outra palavra Que você colocar Não vai mudar Do chato Daquela pessoa chata Ela vai continuar sendo chata Só vai ter um nome diferente Só vou abrir mão Do meu Gamer Você concorda com isso? 100% Eu concordo 100% com você Eu acho Por exemplo Olha Isso aí é o piquinhão A gente fica falando Ah Não me chame de game Até falo a respeito Chamar de game Mano assim Tem lado ruim Pra tudo que é canto Desse mundo Tem gente boa Tem gente ruim Tem gente de futebol Que é legal Tem gente de futebol Que é nojento Tem gente Tem otaku Gente boa Tem otaku ruim Assim Existem bastante podres Em tudo que é canto A gente tem que se focar Nas pessoas boas Pegar aquele povo nojento Esse povo aí Que só fala besteira Só quer chorar Não sabe E ficar jogando videogame Mano Ignora Manda eles lá pra vala Sei lá Joga eles lá pro canto E vamos focar Nas pessoas boas Que faz conteúdo bom Que faz algum Conteúdo assim Importante Para os que Que fala de games E não fica aí Arranjando briga Por opiniões de videogame Aqueles caras lá Que Ai falou disso Então eu vou te xingar Ai vou te perseguir Esquece essa galera Nem dá palco pra eles Só foca nas pessoas Que fazem o conteúdo legal Você que pega o seu videogame Senta lá na cadeira Olha pra televisão E tá jogando Isso é ser game Acabou É isso Agora o cara que fica lá Ignora esse povo Acabou É isso Ai a palavra gamer É vergonha de ser gamer Cara você vai ter vergonha De ser a palavra que for chata Que for na boca do chato Na boca do racista Na boca do fascistinha Na boca do gamer Fã de Bolsonaro Um abraço gamer Entendeu Você vai continuar Sendo aquela pessoa Você vai ser uma pessoa boa Você curte aqui o jogo Porra tranquilo Beleza Ah e se Quem tiver For me contestar aqui Que ah Gustavo O Guga Realmente não existe Nórdico negro Então vai estudar um pouco De história meu filho Vai entender O que eram os vikings O que eram os vikings Como ele funcionava Como sociedade Era uma sociedade Escravagista Porém o escravo Tinha a chance De se libertar Não tô aqui Falando Defender a escravidão Não Isso é abominável Tô dizendo que Naquela época Eles como povo Escravizador Como todo europeu Foi Até ter A Concentração De que a escravidão Era um crime Como todo foi E a pessoa Mesmo escravidada Podia se Juntar A religião Eles não ligavam Pra cor de pele Da pessoa ser viking A pessoa poderia Simplesmente Aceitar a religião Viking E ser bravo Ser um guerreiro Ou uma guerreira Pra combater Fora isso Cara Problema nenhum Então é É compreensível E ainda que você Queira bater Qualquer outro papo Aí Gente olha só isso aqui é uma obra de ficção é uma obra de ficção, nenhum desses personagens aí existe ou irá existir isso aí é tudo fantasia então deixa a fantasia criar, deixa o autor criar de jeito que ele tá lá entendeu? não me pareceu ruim em nenhum aspecto o jogo, achei o jogo excelente muita vontade realmente de de pegar esse jogo e é aquilo é uma continuação do God of War de 2018 pelo jeito vai encerrar a saga de Kratos sim, foi confirmado e aí não se sabe pra onde Kratos vai pra onde Atreus vai tem especulações fortes que vai ser Egito que eu acho que vai ser bem legal a entologia egípcia também é bem rica bem interessante, mas se não for egípcia confio na Santa Mônica eu acho que o Carvalho tá muito bem amarrado com a Santa Mônica é uma franquia que tem tudo pra brilhar, esse jogo aí vai ser mais um nessa escala Giovanni, se quiser falar alguma coisa agora sobre o God of War eu e a Amy tava encerrando aqui de falar a gente já criticou os racistas o pessoal que tá reclamando da cor da droba quiser falar alguma coisa pode meter aí pra nós tá, sobre sobre os comentários racistas porque a gente tem que dar um nome certo pras coisas é racista é racismo você tá, sabe, tá estragando o meu joguinho é tipo é gente otária é racista e acabou o que eu ia dizer é que independente da cor de pele do tipo de personagem como a Amy disse só se divirta jogue o jogo jogue o jogo reclamaram também do Thor porque o Thor tem que ser o Thor da Marvel o Thor com barriga trincada aí eu fiquei pensando tá eu acho que as pessoas ainda não entenderam como funciona o mercado que vende a imagem do filme que vende a imagem da série é o se aparecesse no primeiro filme do Thor ou no primeiro Avengers o Thor gordo não ia vender nem camiseta porque o pessoal é preconceituoso tem gordofobia vamos colocar o Thor com barriga trincada loirinho o cara mais bonito ali dos Avengers não tem gente feia só tem gente bonita não tem gente feia ali no Avengers nos filmes da da sequência Marvel até chegar no ultimato só tem gente bonita é pra vender colocar o Thor gordo no final já falaram um monte ah mas o Thor gordo não tá errado tal tal meu eu lia também historicamente falando assim eu falo historicamente a mitologia pra gente mas se você pegar pra ver a história mitológica do Thor o Thor era um cara comilão beberrão era um cara que sentava num banquete tomava não sei quantas canecas de domel quantos tonéis nem caneca tonel de domel porque ele é um deus ele pode fazer isso sem entrar em como alcoólico comia um boi inteiro comia não sei quantos javalis o cara ficava só comendo bebendo vai ser bonitinho trincado não tem como né cara acho que nem deus aguenta nenhum deus aguenta ficar todo trincadão de repente o Kratos é trincado porque ele vive lá na neve correndo e caçando o Thor deve ter uma vida melhorzinha de repente por isso explicado a diferença do Kratos pro Thor mas enfim é sobre o design do Thor é assim não tem nada o que reclamar eu quero ver a personalidade eu quero ver ah ficar me preocupando com a barriga de personagem eu quero ver a batalha dos dois se matando lá o Kratos lá com as lâminas de calça tá no Thor isso que eu quero ver agora preocupar com barriga de Thor pelo amor de Deus eu achei o Thor bem maneiro achei e a desenho do Rafael Grassetti também que é uma artista brasileira né cara já vinha há muito tempo já vinha há muito tempo dizendo pra Santa Mônica né acho que desde o God of War 2018 o desenho tá muito bonito tá muito foda cara então te parabéns bom pessoal então podemos voltar pra frente aí então acho que o mais aguardado de todos pra mim era até porque foi total surpresa eu tava vendo o showcase na cadeira levantei dei um pulo quase quebrei o teto Wolverine mas Wolverine né galera então e a Sony fez igual o UFC faz ela guardou as lutas do card principal pro final e nesse final eles apresentaram quatro jogos que estão sendo desenvolvidos por estúdios internos do Playstation Playstation Studios e foi uma bomba atrás da outra primeiro o Wolverine produzido desenvolvido pela Insomniac não teve muita coisa né eles não falaram exatamente não deram a janela de lançamento inclusive né mas só mostraram aquele teaserzinho do Wolverine ali num bar decreto né e todo quebrado né aparentemente teve uma uma luta lá antes com certeza o Baixinho tava envolvido e depois as garras saem da mão dele existem outros easter eggs né que o pessoal colocou na internet ah você viu isso viu aquilo viu aquilo outro ou que tem um quadro o quadro que tá atrás dele no bar tá cheio de easter eggs inclusive do Hulk né mas aí eu já não sei se é só uma homenagem ou se vai ter alguma relação mas enfim eu gostei bastante apesar né da gente não ter visto gameplay nem nada né do Wolverine eu gostei bastante de existir um jogo do Wolverine porque eu lembro do Playstation 3 eu gostava muito do jogo do Wolverine é Wolverine Origins né e eu platinei ele achei um jogo muito bom ele era até muito difícil no hard o final no hard era complicadinho mas eu gostei muito do jogo era um jogo dos jogos licenciados de filme que saíram que saíam na época né eu acho que ele é um dos melhores eu gosto bastante do gameplay dele né e já confirmaram né que esse Wolverine ele vai ser com a temática um pouco mais adulta então isso me preocupava bastante dele ser um novo Avengers né que o pessoal luta só contra robôs né por não ter sangue né por ser aquele PG-13 né então eu gostei muito de saber disso depois que ele vai ser um jogo com a temática mais adulta a Sony ela ela quebrou a internet naquele momento não quebrou antes no God of War você já sabia do God of War não quebrou antes né nos jogos anunciados mas no Homem-Aranha mais no Wolverine tem uma quebrada na internet porque é um jogo que eu não esperava ver e quando apareceu que eu vi aquilo ali deu lembrei logo do filme do velho Logan cara nossa massa vai ter jogo eu tava até eu tava até eu tenho um grupo de Playstation né até falei com o Giovanni tá nesse grupo também até falei com o nosso amigo lá o William o William Miguel falei cara ó tem uma chance aí da Insoniac fazer um jogo dos Dex-Men porque porque Insoniac pegou o Homem-Aranha fez um excelente trabalho chamou a atenção da Marvel né então de repente da Disney de repente eu só ia comentar aqui que a N nós temos um passado e um gosto muito peculiar pelo Wolverine ela postou lá no Twitter as fotos do jogo Wolverine que ele é baseado naquele filme horrível do Wolverine que tem o vocalista do Black Eyed Peas tem o o ator que fez o Deadpool aquele filme ali mas o jogo é bom o jogo é bom o jogo é maravilhoso o jogo de 2008 bem melhor que o filme não o jogo é muito melhor que o filme sem dúvida com certeza o jogo é muito melhor aquele jogo é da hora aquele jogo é maravilhoso então assim eu eu até comentei com a Anne lá no Twitter que eu queria jogar de novo só que não tá retrocompatível com o Xbox Series com o Xbox S não tá compatível que é o que eu tenho não tá retrocompatível? não, não tá não tá e é um jogo que até é difícil de você encontrar pra jogar no 360 porque a Microsoft fez o teve a pachorra de tirar ele até do marketplace dela então assim só quem tem a mídia física mas acho que tirou acho que tirou por causa de contato é sim, com certeza todos os jogos todos os jogos da Activision e eu acho que esse também é da Activision o Giovanni foram retirados da Microsoft e da Sony porque a Activision perdeu o contato com a Marvel então todos inclusive os Homem-Aranha os Marvel Ultimate tudo isso foi retirado uma pena uma pena só tem que te dizer que eu tenho esse jogo do Wolverine no PS3 tem meu PS3 guardado aqui e eu vou jogar esse jogo antes do Wolverine então desculpa aí então tá jogando tá bom mandou bem muito da hora esse foi muito bom porque tava muito vibe logo isso que achei interessante porque muita gente ficou assim em dúvida até eu fiquei se o jogo vai ser assim é mais é friendly family friendly né mais tudo bonzinho lá sem sangue não não vai ser sanguinário vai ser sangue no zóio não só a brutalidade da gameplay que já foi confirmada pela Sony a história tem tudo pra ser um negócio assim que você vai assim ai meu Deus quanto morre que coisa mais tensa e macabra por causa que a história está sendo escrita pelo diretor de Spec Ops The Line quem jogou esse jogo sabe o que é sofrer o que é um negócio brutal ou quem sabe a história desse jogo porque ele é um negócio muito pesado esse jogo é muito pesado é muito sanguinário então esse jogo do Wolverine assim está em boas mãos está tudo correndo da maneira que a gente quer para quem é fã de Logan mano vai ser um prato cheio esse jogo falei uma outra vez eu que sou tiozão eu que vi a série do Hulk clássica da TV eu que vi o primeiro filme do Homem-Aranha que gente acho que nem no YouTube vocês vão achar isso o primeiro filme do Homem-Aranha é de 78 eu acho ele disparava uma cordinha branca uma cordinha branca eu vi aquilo ali na época e o que passei eu sou do tempo que se chamava HQ de Gibi vai comprar Gibi vai comprar Gibi da Marvel Gibi do Superman Gibi da Liga da Justiça Gibi do Homem-Aranha do X-Men eu vi aquilo ali eu falei cara eu já tinha vibrado num filme do Old Man Lolo que foi realmente um filme que representou o Wolverine um jogo do Wolverine já tem tempo já que sai que sai o último poderia ir a Sony manda aquilo ali pra mim eu falei caraca tô no paraíso também tô encantada ainda mais que eu sou uma fã do jogo de 2009 é muito da hora aquele jogo e exclusivo também de PS5 ou seja a galera do PS4 vai ter que mudar migrar pra poder jogar eu tô ansioso pra ver mais coisas desse jogo aí certamente saindo do jogo tem que ter um PS5 pra poder jogar essa maravilha e é isso e uma coisa que me é que me surpreende é a Insomniac como ela consegue fazer tanto jogo eu não sei como mal lançou o Miles Morales ano passado esse ano já lançou o Ratchet & Clank assim os dois jogos extremamente bem conceituados e bem avaliados já vai lançar o Spider-Man o dois já vai lançar o Wolverine eu fico caraca ela não para de trabalhar não diferente de uma tal aí de Rockstar eu espero que a resposta não seja o Crunch espero que seja simplesmente a dedicação da equipe tô esperando por isso realmente é surpreendente mesmo a Insomniac parece que tá com a moléstia da cachorra como o pessoal fala moléstia mas tem aquele detalhe né não tem data de lançamento então tá lá não sabe quando sai também é 2023 pra frente isso aí é por aí por aí isso vai demorar mas também eu gostei por aí eu gostei muito do trailer gostei assim mesmo sendo aquele pouquinho ali me lembrou muito um dos filmes dos X-Men aquela cena do bar aliás aquela cena do bar acho que ela tá presente em todos os filmes em que o Wolverine tá impossível assim tem todos que ele tá no bar tomando cerveja alguém chega pra incomodar ele e tem aquela cena de que os X-Men novinho lá malhação X-Men chega nele pra pedir ajuda e ele manda eles embora assim sabe tá em todos os filmes que tem o Wolverine que tem o Logan mas assim se ele for tão sangrento e agora com as Indies novas nossa assim vai ser muito legal jogar vai ser muito fome certamente certamente vai ser a cena do bar é o clássico do Wolverine é o lugar que ele se sente bem é o lugar que ele vai pra beber encher a cara e arrumar confusão é o Logan né gente é o Logan é normal dele é isso mesmo ainda bem que vai ter ainda bem que vai ter esse jogo tomara que agora a Sony consiga revivar as franquias da Marvel né consiga pegar de volta pra cima pra poder fazer espero futuramente Demônio e Dor Justiceiro Motocritu Fantasma X-Men Quarteto Fantástico segue pra frente aí seria bom hein eu só espero que não inventem de fazer filme do jogo porque chega né já tá bom coitado do Logan chega né já deu é mas eu acho que vai ter não de repente não agora mas vai ter já estavam falando já em fazer um Logan 2 né já que o último Logan foi um sucesso né e outro detalhe a cereja do bolo desse Logan assim é um presente para os brasileiros tem que ter a dublagem do ator é do ator que faz a dublagem do Logan tem que ter tem que ter tem que ter é eu ia comentar isso agora agora fiquei até arrepiado aqui agora até arrepiado o próprio 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 ele falou que a voz do Wolverine do Isaac Barnaby é melhor do que a dele falou isso agora essa voz é maravilhosa adora sua voz falou assim adora sua voz maravilhosa é um presente para os brasileiros isso tem que ter tem que ter sabe fundamental eu acho que é tudo provável por causa que por exemplo o jogo do Batman é o próprio dublador do Batman nos filmes o próprio Injuts nossa tudo que é personagem então assim seguindo essa vibe vai ser muito da hora com certeza bom pessoal é isso então finalizamos aqui a gravação do cast queria mais uma vez agradecer o William que não pôde estar com a gente mais teve que se retirar papai platina a Amy Song aqui que veio para engrandecer aqui o nosso cast muito obrigado pela participação meu amigo Giovanni eu acho que valeu né gente foi divertido gravar esse cast com a gente não foi? ai eu amei demais eu estou muito feliz de ter participado aqui pela primeira vez nossa eu estou muito agradecida mesmo eu amo comentar de games é uma coisa que eu sou apaixonada então estou aonde eu amo então eu agradeço todo mundo pelo convite todo mundo que está ouvindo eu agradeço demais a todos vocês tá tudo de melhor para vocês uhuu a gente agradece muito obrigado e fica tranquilo que vai rolar mais convites aí para a gente gravar junto fica tranquilo agora que você gosta de gravar a gente vai gravar mais vezes com você vai ficar tranquilinha mesmo vai ser uma honra estou hypada que bom é isso Giovanni então fechamos então querem fazer uma consideração final a Amy quiser fazer o jabá dela quiser falar as redes que encontram ela pode fazer fica à vontade gente ah então só eu fico meio lá no twitter fico lá postando algumas coisas de games eu gosto de postar imagens gameplays alguns bugs de um tal de cyberpunk então assim meu twitter é é lá que eu fico sabe eu gosto bastante de lá é isso põe o cyberpunk como o jogo mais é como é que eu falei mais assustador cyberpunk o jogo mais é aterrorizante da história aqui nesse bug lá eu olho assim eu falo caramba eu nunca peguei eu nunca peguei nenhum bug assim pesadão desse aí não né eu tava vendo aqui no grupo o pessoal postou um bug mesmo com essa atualização que tem uma atualização hoje né vocês sabem né sim atualizou atualizou hoje né aí o cara postou assim que parece que o carro tá saindo um espelo assim uma barba parece que é uma barba assim na tela o carro vai seguindo e o pelo vai se acompanhando o carro não conseguiu explicar a origem desse pelo parece uma barba né não sei se é uma barba se é mancha de uma coisa preta que fica assim na tela do jogo ai assustador que bizarro então é isso assim nós estamos finalizando mais um Fala Gamercast mas não vamos finalizar sem antes ouvir o áudio do Jabar do William então William manda aí o seu Jabar pessoal bom e pra quem quer acompanhar o meu trabalho né vocês podem acessar aí o site conversa de sofá ponto com que lá eu escrevo os meus reviews artigos é só você procurar lá por papai platino que você vai achar todos os meus textos que estão lá né a gente tem uma equipe outras pessoas que escrevem pro site vocês também podem ler os textos deles porque não né mas se vocês quiserem ler os textos específicos que eu escrevi é só procurar por papai platina na tag que vão sair todos que eu escrevi lá recentemente a gente já está estou com quase 90 textos lá então às vezes nos últimos anos pelo menos se você quer saber se um jogo é bom talvez eu tenha escrito sobre ele muito provavelmente eu tenha escrito sobre ele então vai lá pra conferir e quem quiser me seguir no twitter é só procurar aí arroba papai platina pra gente trocar uma ideia lá né tô sempre aberta a conversar e a dialogar sobre jogos e sobre outras coisas também quem quiser me adicionar na PSN é o William Marques né mas aí manda lá na PSN ah deixa eu ouvir lá no Fire Gamer Cast porque a gente tem recebido né uns pedidos de amizade falsas pessoal tentando roubar a sua conta então eu não adiciono que aí não manda mensagem mas se mandar mensagem lá falando ah te vi lá no Twitter ah te ouvi lá no Fala Gamer Cast eu adiciono sim com todo prazer tá muito obrigado aí pelo convite Guga muito obrigado Giovanni muito obrigado pela participação também foi muito bom te conhecer e até o próximo convite pessoal se convidar eu venho de novo muito obrigado abraço tchau tchau então tá gente tchau tudo de bom pra vocês aproveitem bastante seus joguinhos lugar de gamer é com o controle da mão ou com o teclado nos dedos é assim esse é o lugar de gamer vai ficar chorando no Twitter reclamando de porcaria não de sei lá o que de opinião de coisa de babacice não esse é o lugar do gamer ser gamer ser um jogador mas então gente muito obrigada por todo mundo que ouviu até aqui muito obrigada a todos espero que tenham gostado e é isso aí tudo de melhor pra vocês tudo especial pra vocês e tenha um dia maravilhoso e uma ótima gameplay até mais e agora sim nós estamos finalizando mais um Fala Gamercast gostaria de agradecer a todos que participaram dessa gravação ao William Marques o Papai Platina ao Guga que trouxe a sugestão da pauta uma pauta muito boa legal falar de jogos falamos aqui de muita coisa jogos do passado jogos do presente muito bom e a presença da Amy muito obrigado pela sua presença aqui Amy nós gostamos muito de você ter participado desse episódio e você voltará a participar de outros também conosco muito obrigado e você caro ouvinte do Fala Gamercast que nos acompanhou até esse momento muito obrigado por ter ouvido mais este episódio você quer colaborar com o Fala Gamercast compartilhe e divulgue esse episódio o Fala Gamercast é um podcast sem fins lucrativos que visa dar voz aos convidados e colaboradores que vêm aqui no podcast contar suas histórias e falar sobre jogos falar sobre games desenvolvimento de jogos compartilhar as suas histórias com os ouvintes do Fala Gamercast este podcast está disponível em todos os agregadores de podcast inclusive aquele seu favorito também estamos em nossas redes sociais acompanhe o Fala Gamercast no Youtube lá eu posto algumas gameplays que eu faço e também os episódios do podcast então caro ouvinte eu tenho um encontro marcado com você no próximo episódio tchau obrigado pessoal obrigado Amy, Giovanni, William um abraço para todo mundo vamos nessa tchau tchau